Hoje eu vou fazer um pé de moleque de gergelim Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu estou torrando ele Já torrei um pouco do gergelim E vou mostrar pra vocês como que eu toco Muita gente não sabe como que torra, né? Aqui vocês veem a diferença Aqui ele está bem moreninho E pode ver que ele está mais claro Tem uns gergelim que estralam muito E outros já quase não estralam Então a melhor forma da gente ver se ele está bem torrado Pra não deixar ele queimar É ir experimentando ele Então eu sempre vou experimentando Ele dá aquele sabor de meduim torrado mesmo Então eu vou colocar aqui a panela no fogo Ela tem que estar bem quente Então eu vou deixar ela esquentar A panela aqueceu, ó Vou colocar o gergelim A gente não coloca muito Porque senão uns torra e outros fica cru Então vamos colocar aqui, ó Uma Duas Três Quatro colheres Suficiente pra esse tamanho dessa panela Ao invés de mexer Eu gosto de fazer isso aqui, ó Que ele torra por igual Alguns deles estalam E alguns não Quando esse aqui começar a estalar Vou mostrar pra vocês Tá vendo, ó O gergelim estralando Então quando ele está estralando assim Ele não é ponto A gente vai mexer mais, ó Continuar mexendo Ó Depois de cinco minutos Ele parou de estalar Eu já provei Então tá com gosto de torradinho Vou despejar Vou reservar Vou reservar E vou voltar a mesma panela pro fogo E vou colocar a rapadura pra derreter Primeiro eu vou colocar meio copo de água Que é pra rapadura não queimar Quando ela tá um pouquinho quente Eu vou colocar a rapadura Eu já quebrei ela em pedaço Olha os pedaços Vou mexer E esperar ela derreter Enquanto a rapadura derrete Eu vou bater aqui o gergelim No liquidificador Eu vou colocando de pouco a pouco Pra triturar Eu tenho o pilão aqui Quem tiver o pilão também Pode só cair no pilão Eu vou fazer no liquidificador Que fica acessível pra todo mundo fazer Aí esse gergelim também A gente acha ele pra comprar já torrado, viu Quem quiser fazer e comprar dele torrado Fica mais fácil Vou tampar E agora é só bater Música De triturar o gergelim Pode observar o tanto que fica bonito Ela fica igual uma farinha Isso aqui fica muito cheiroso Muito gostoso mesmo A rapadura já terminou de derreter Pode observar que ela tá fervendo A gente não vai colocar o gergelim Com ela fervendo assim Porque senão não dá o ponto O gergelim solta o óleo na rapadura E não dá o ponto Tem que esperar agora Essa fervura baixar Eu vou dar uma mexida Que ajuda ela a baixar mais um pouco Já tá baixando Ó, parou de ferver Aquela espuma já abaixou Só tá almelado mesmo Agora a gente vai acrescentando o gergelim Aos poucos Vou acrescentar aqui Duas colheres E vou mexer Mais duas colheres Vou mexer Mais Mais duas, três Vou mexer Quatro Accentando e mexendo Mais duas Mais um é três Vou mexer Mais Mais Gergelim Uma, duas Três Vai colocar nosso pau Até dar o ponto Aqui até ficar uma massa Tipo a massa de concreto Bem pesada Bem pesada Dá o ponto Vou colocar mais duas colheres Pra ver se chega o ponto Mexer rápido aqui Pra não esfriar Agora tá começando a pesar A gente vai ver se vai dar o ponto Que eu tô achando que vai dar Tá igual um concreto Vou despejar Uma forma untada com óleo Tem que despejar rápido Antes que der a endurecer Depois a gente não consegue Depois a gente não consegue Despejar Vou espalhar Aqui eu vou deixar ela tomar uma consistência Pra gente cortar Então agora que eu vou deixar ele Vou deixar ele dar uma leve esfriada Não pode deixar esfriar demais Pra gente fazer o corte Porque se a gente não fazer esse corte Antes dele endurecer Depois a gente não consegue Riscar ele com a faca Olha aqui Em menos de cinco minutinhos Eu já vou fazer os riscos aqui Porque se não depois Não tem quem faz esses riscos aqui A gente não consegue Vou limpar na ponta da faca De conseguir cortar direito Pronto Riscou Agora só é esperar Acabar de esfriar E a gente já vai desenformar ele Aqui o pé de moleque já esfriou A gente vai desenformar ele Virar aqui Se curar Porque se cair Acho que não tem que cair não Ó Soltou já Olha Esse aqui Ficou facinho Cortadinho Mostrar pra vocês A consistência Vou abrir um aqui Mostrar aqui por dentro Bem firme Aqui Então tá prontinho Nossa receita de hoje Que é o pé de moleque De gergelim Música Música Legenda Adriana Zanotto